Alexandre XRE300 Pronto, trocamos a bateria antes que descarregasse Eu tenho duas, né? Duas baterias originais da GoPro Uma que já veio com a câmera E a outra eu comprei Deixa eu me lembrar onde foi que eu comprei Sei que foi no Shopping Center Recife Ah, lembrei Foi na Livraria Cultura Não me lembro exatamente Mas ou foi R$150 ou foi R$180 a bateria A bateria é boa, original, igual a da câmera Dura o mesmo tempo É GoPro, é original Tem garantia e tudo E vale a pena Eu não sei, a genérica Não comprei nenhuma genérica ainda Para dizer o tempo de duração das genéricas Se alguém aí usa Faça comparativo Estamos aqui na nossa saga do passeio Ao estado de Alagoas Passamos por Poruripe E estamos indo para Piaçando para o Piaçabu Sul Para ser mais exato Pontal do Peba Para ser mais exato Aia é que o lugarzinho Masa Tchau, tchau. Zé do bode Ei, você está atrapalhando o trânsito Você está atrapalhando o trânsito Tchau, tchau. Tem vídeo aqui nesse mesmo lugar, viu? Tem uma playlist chamada Mototurismo Mas não me lembro se é Mototurismo em Alagoas Boa coisa assim Beleza Pegar a entrada aqui Aguardando o acostamento para poder mudar Fazer a mudança Biasa a bussou e peneira É bonito demais Em frente do BR sentiu a esquerda Peneiro do Feliz Deserto A gente quando veio da outra vez A gente passou direto lá Teve um lugar que a gente passou A gente sempre arrependou A gente estava apiaçado aqui É um baú Arrependou A gente passou por São Miguel Não sei o que Não sei o que E foi subir São Miguel A gente passou por São Miguel Depois pegou a ruptura e não faltou Foi longe de mal Tava perdido, não foi? Foi longe de carro e nunca tinha vindo Aí foi pegar mais longe É o Tony Olha Bauzão Baulateral Eita, ele vai pegar ele de novo É isso aí Dá um salve Para o Laranja Mecânica Para o Alimotos Queiroz ES Pelo Clebson Barros Quanto tempo aqui? Seis minutos? Vou dar um corte Dá um corte no vídeo aqui Valeu Até amanhã